O documento de 71 páginas se baseia no testemunho de 21 mulheres e crianças, a menor delas de 12 anos. Elas dizem ter sofrido abusos sexuais de soldados de Uganda e Burundi. No relatório, documentamos casos de exploração sexual, o abuso de poder de populações muito vulneráveis por favores sexuais, assim como casos de estupro pelas forças da União Africana em duas de suas principais bases em Mogadishu. A Amison conta com 22 mil soldados de Uganda, Burundi, Quênia, Etiópia, Djibouti e Serra Leoa e, desde 2007, luta junto às tropas governamentais contra os insurgentes islamitas Shebab, vinculados à Al-Qaeda. Além da ONU, a organização é financiada por União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido, entre outros. A força afirmou que os incidentes são isolados e classificou o relatório de injusto, mas disse que vai tomar medidas a respeito.